A Luciana F. Serra tá perguntando, o que você faz com as sobrinhas das linhas, as que cortamos das peças? Lu, tem duas coisas que eu faço, uma delas é decorar o estúdio, olha só, eu até deixei separado aqui porque eu já tinha visto a pergunta da Lu, porque ele fica normalmente ali no meu painel, né, não fica aqui em cima da minha mesa, já separei aqui pra não ter que tirar as costas. Então eu comprei esse vidrinho, é um potinho de vidro reciclável e eu achei muito legal, né, já juntar tudo isso, ser realmente reciclável e eu vou colocando aqui, então, os cortezinhos e isso tem um monte de história, né, tem fases que eu uso mais rosa, aí aparecem uns amarelos, uns azuis e esse potinho aqui especificamente, eu me dispus a ficar com as cores do estúdio, então eu tenho o rosa, o marrom, o azul e botei um amarelo pra dar um pinguinho de cor que eu também gosto muito, tá? As outras cores, às vezes eu guardo, às vezes vai fora, né, algumas vezes ainda, se é uma peça maior, uma peça maior zona, assim, gurias, dá pra usar pra rechear também, tu não vai usar só o resto de fio pra recheio porque ele fica mais rígido, né, a fibra tem esse jogo, né, que o fio não tem, então o que tu pode fazer é botar a fibra pras voltas e usar esses restinhos de fio no meio, então tu consegue economizar a fibra, tu consegue reciclar já os restinhos de fios e render, né, fazer render o trabalho, fazer esse giro, então tem essas duas coisas que eu faço, eu guardo no potinho e eu uso pras peças maiores pra complementar a fibra e fazer esse reaproveitamento, eu acho muito legal porque vai um pouco da nossa história ali junto também, né, com esses restinhos de fios eu me sinto muito bem.